São exatamente 7 horas e 45 minutos e vamos à Palavra de Deus. Já pegou sua Bíblia? Vamos estar juntos meditando, não é? Se você quiser anotar no caderninho, tem gente que diz que anota e nós agradecemos. E você, ao fazer isso, você não perde, você só ganha, porque é o Senhor falando conosco, dando continuidade à série Ensinamentos de Jesus, né? E é claro, os ensinamentos de Jesus são ricos, são muito bons, grande aprendizado. E continuaremos, estamos há umas três semanas no capítulo do Evangelho de João, o 7, não é? Então já abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 7. Vamos ler o versículo 14, mas hoje daremos continuidade de onde paramos o comentário, né? Vamos do versículo 19 ao versículo 24, mas vem com a gente e juntos vamos estar aqui lendo a Palavra de Deus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava, vem com a gente o versículo 19. Não vos deu Moisés a lei e nenhum de vós observa a lei, por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse, tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse, fiz uma obra e todos vos maravilhais, Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncindais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, Indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Aleluia! Nós, como introdução, queremos lembrar que ao ouvinte, ao telespectador, hoje o tema da nossa reflexão é os ensinos de Jesus na festa dos tabernáculos. Já vamos na parte 2, não é? E sempre estamos falando sobre essa festa, mas tem ouvinte, telespectador que não acompanha, e ele ligou hoje, não é? Então a gente sempre, quando introduz aqui, a gente lembra que tipo de festa era esta. Festa dos judeus, uma das importantes festas do calendário judaico, não é? Temos a festa da Páscoa, temos a festa do Pentecoste, mas também a festa dos tabernáculos, que também era chamada festa das cabanas, ou festa das colhetas. Havia uma duração de sete dias nesta festa e todo o judeu, ele era obrigado a esta festa participar, não é? E às vezes moravam muito longe, 30 quilômetros, 40 até 100 quilômetros, então eram dias de viagem, né? Sempre lembrando que eles eram o tempo primitivo e não havia aquela disponibilidade, como hoje, de transporte. Então em tudo havia um desgaste, havia uma preparação, havia um esforço, mas a festa era gostosa de estar, reuniam-se todo mundo. E Jesus, quando humanizado, ele se identificou como judeu, então Jesus também ia para participar dessas festas quando acontecia. Ele não era obrigado a ir a Deus, mas em convívio humano com a família, com o povo, Jesus não perdia tempo, e aqui a gente já segura um aprendizado. Li com você no versículo 14, como introdução, mas já comentamos sobre isso, nas outras reflexões, lembrando aqui que Jesus não chegou no início da festa, ele chegou no meio e foi ao templo. E como fazia parte da sua missão, pregar, ensinar, curar, libertar e outras coisas, então Jesus não perdia a oportunidade e passou ali a ministrar ensinos às pessoas, lembrando que havia um misto de gente, de ouvidos ali, ouvintes, não é? Uns aceitavam muito bem, admiravam, amavam, gostavam daquele momento, mas não eram todos. Havia outros que, na verdade, odiavam, rejeitavam e se incomodavam muito. Espero que eu e você, claro, nós, sejamos desse grupo aqui que amava, que, na época, eles, quando assistiam Jesus, ouviam, se deliciavam nas suas palavras. Gente, e estar ouvindo a voz de Jesus, estar apreciando os seus ensinos é gostoso. E eu entendo que você, como eu, fazemos parte deste grupinho, não é assim? Então, aproveite aí onde você está, na sua casa, ou parado no seu sofá, não sei. Se estiver dirigindo o seu carro, diga comigo, eu te amo, Jesus. Obrigado. Aleluia. Eu te agradeço por fazer parte deste grupo que gosta de ouvir os seus ensinamentos com a palavra de Deus. E, em um certo momento, da administração dos ensinos, Jesus toca em um assunto natural, muito comum aos judeus, sobre a lei de Moisés, que foi de onde eu li com você, a partir do versículo 19. E, como Jesus é conhecedor do profundo, do oculto, aleluia! E, Jacinta, ele falando com você nesta manhã, aleluia! Então, ele toca ali num assunto assim, podemos dizer, do dia a dia, já era bem natural. Mas, Jesus faz uma pergunta, aquela pergunta como raio-x, profunda. Lembrando aqui que, mesmo que esses ouvintes gostassem ou não, os que o amavam e aceitavam, tudo bem, mas aqueles que o odiavam, mas isso não intimidava o mestre. E a gente já aprende aqui com Jesus, exemplo de coragem, determinação, aleluia! De fazer, de cumprir, aleluia! E ele faz essa pergunta, não vos deu Moisés a lei? Veja que é assunto de lei para os judeus, antigamente, não é? Inclusive, a liderança religiosa, eles... Era o dia a dia, era as 24 horas, eles viviam falando tudo o que iam fazer, porque a lei diz assim, não é? Eles se achavam retos, cumpridores de lei, não é? E que cumpriam meticulosamente cada parte da lei, cada passo. Eles que se achavam assim. Mas, ah, como eu gosto do mestre! Obrigado, amor! Tu és lindo! Jesus sabe, gente, tratar. Jesus sabe aonde ir, aonde mexer. Não vos deu Moisés a lei? Era porque a lei que Deus passou para Moisés para ensinar o povo, era uma. Mas eles acrescentaram muita coisa das ideias deles, do coração deles, e passavam a ensinar o povo em sinagogas, em reuniões, muitas coisas que não foi da lei dada por Deus a Moisés. Não. E eles até obrigavam as pessoas a seguir, eles cobravam isso, eram muito exigentes. Aqueles tipos de pessoas que não seguem, não fazem. E reparem, vêm com a gente, vamos devagarinho, é gostoso os detalhes, mergulhem aqui comigo. O versículo 19, a parte B. Aí Jesus confronta, olho no olho, ali a eles tudinho, autoridade, soberania. Jesus sabe como tratar. Aí Jesus diz, e nenhum de vós, olha só, observa a lei, uma afirmativa. E eles ficaram ali, não é, possivelmente de olhos arregalados, mas a medida da palavra de Jesus, dos ensinos de Jesus, foi muito certa. Até porque para rasgar. Sabe aquela hora que Jesus rasga, tira as máscaras? Jesus conhece. Aleluia! Ele sabe. E nesta manhã, ah, eu sinto a presença do meu mestre aqui. E ele é aquele que vai dando aquele polimento, passando aquele, trazendo aquelas claras, expondo a transparência, o raio-x. Porque eram aquelas pessoas, é a lei, é a lei. E a lei tem que ser assim, a lei vai ter que fazer isso, muitas coisas da cabeça deles. E o povo ficava subjugado. O povo ficava ali, até balançando a cabeça, até aceitando, entre aspas, não é? É, engolindo, a palavra, na verdade, é engolindo aquelas determinações deles, não é? Em relação à lei. E Jesus! Nenhum de vós, nenhum, Jesus dá aquela olhada assim. É, Jesus sabe como olhar. Sinta nesta manhã o seu olhar. O seu olhar que brilha, o seu olhar que fala, o seu olhar que penetra, o seu olhar é poderoso. E Jesus faz isto. E, de repente, Jesus, neste momento de cobrança, não é? De acerto ali de contas com eles. Repare que nenhum se revela. A vontade mesmo é de apedrejar, é de sair do ambiente, dar as costas e dizer, para de falar isso com a gente. Mas quem estava ali era um homem em Deus, encarnado, poderoso, forte. E o que ele fala e o que ele diz? Ah, a terra teme e treme e tem que escutar, se gostar ou não. Era isso aí. Aí, Jesus faz uma pergunta. Por que procurais matar-me? Hã? Eita, que pergunta. Aí, o versículo, veja que é uma pergunta assim, séria. Jesus sabia muito bem. Repare que eu disse que esta reuniãozinha aqui, esses ensinos, o cenário era onde? No momento de festa dos tabernáculos. Inclusive, nas pesquisas, eles comentam que era um momento de alegria, de confraternização, de satisfação, de reunião. Mas repare as intenções do coração, aquilo que ninguém vê, que ninguém sabe, que ninguém nem imagina, que às vezes está perto de você, mas com mais intenções, características maliciosas, mentiras, aprontando alguma coisa, o diabo usa, deixa no oculto e às vezes na aparência não dá para se ver. E dá assim quando se tem o Espírito de Deus, quando se tem o olhar de Jesus, aleluia. É, é. E foi isso. Por que procurais matar-me? Hã? Eu entendo que houve um suspense na reunião, talvez um arrepio, um arregalado de olhos, mas ali, naquele momento dominante, ah, como eu amo o mestre, é, quando ele fala, domina o ambiente. Ah, aquela pergunta de Jesus mexeu, causou umas reações, gente. E palavras de Jesus sempre causam reações, dependendo da condição ou cenário que cada um de nós vivenciamos. Eu, você ou qualquer um de nós, eles ou elas. Sim, palavras de Jesus podem trazer alegria, consolo, conforto, podem nos animar, podem nos nutrir. Mas palavras de Jesus podem causar, tipo, arrepios ou ódio ou algo assim que ninguém sabe. Sabe por quê? Porque quando Jesus trata no profundo as pessoas, dependendo da condição que a pessoa está, quantas pessoas testemunham, ah, eu estava tão triste, mas eu ouvi a voz de Jesus. Ah, eu estou outra, eu estou alegre. Ah, meu Deus, eu chega, sei não, ah, como eu agradeço a Jesus, ao Filho de Deus, como ele é lindo. Ou então eu estava tão assustado, tão temeroso a este assunto, mas Jesus falou comigo, oh, passou tudo. Eu estou tranquila, eu estou confortável. É a condição da pessoa que recebeu as palavras de Jesus, aí as reações foram assim, bem floridas, boas. Mas aquelas palavras que alguém fica caladinho, se amua, ou até se retira de fininho, ou até se revolta, diz coisa, ah, não gostei dessa palavra do culto hoje, ah, eu não, eu não entendi nada. Hum, depende da sua situação. Ah, como o Espírito Santo nos sacode nesta manhã. Por que procurais matar-me? Disse o mestre naquele ambiente. Versículo 20, vem com a gente. Eles respondem a Jesus, revoltados, Odeando, irados, se assanhou todo mundo, sabe por quê? Era as hipocrisias, mentiras, as malícias dentro. E o mestre sabe tudo, vê tudo, sonda tudo. O Salmo 139 nos diz, tu nos sonda e nos conhece. E eles dizem pra Jesus, testemônio, ó, chamando Jesus de endemoniado. Porque é assim, Jesus quando fala, a palavra dele quando bate na ferida, não é na podridão que assanha, a catinga sobe, aí a pessoa não quer se assumir não, gente. E quer encontrar desculpa, só quer acusar. Mas vem com a gente, olha a lição de Jesus. Jesus não se defende. Jesus não bate boca com eles, de dizer, como é a história? Estão me chamando de endemoniado, é? Jesus não mandou ninguém se calar, não, não. Jesus sabe como fazer. Aí, Jesus, neste momento, faz outra pergunta. Pergunta em cima de pergunta. A primeira foi, por que procurais matar-me? Aliás, a multidão, quero dizer aqui, foi quem fez uma pergunta pra Jesus. responderam a Jesus acusando, tu tens demônio, estás endemoniado. Aí, a multidão toda enfurecida, odiando aquelas características de malícia, de gente que tem sentimento de culpa, esta é a realidade. Fazem uma pergunta a Jesus. Quem procura matar-te? Repergunta. Só que vem com a gente nos detalhes. Vamos, vai, vai com teus olhos pra Bíblia. Jesus não responde a pergunta, não. Ali, aquele conteúdo solicitado, quem procura matar-te? Todos perguntaram. Aquela reação, aquele movimento, aquela barulheira na multidão. Mas Jesus não responde. Esta pergunta, não. Naquele momento, não. O tempo iria dar a resposta. E deu, como ocorreu lá na frente. E você sabe disso. Segura aí, nesta manhã. Quantas perguntas, eu, você, no dia a dia, fazemos os porquês e porquês, Jesus. Quando, como, aonde? E já é, vai acontecer. Responde, Jesus. E Jesus nunca vai responder no momento solicitado das nossas perguntas. Ele, às vezes, faz silêncio. porque ele vê que não é necessário, como ele viu quando essa multidão perguntou, que não deveria responder as perguntas naquele momento. E, às vezes, acontece isso comigo e com você. Jesus, o Filho de Deus, nos empurra em um cenário, cria uma circunstância e nos coloca ali dentro. E o tempo vai passar e vai passar. E a cada momento que o tempo vai passando, ele vai respondendo as nossas perguntas. Não é assim? Aleluia. Eu sinto a presença de Jesus comigo nesta manhã. que, sabe, você está aí até chorando e dizendo, é desse jeito. Eu estou passando algo na minha vida, eu estou num cenário tão difícil. Eu não queria, eu não gosto, eu não quero, eu não aceito, mas eu estou dentro. Não tenho como fugir, não tenho como me sair. E, às vezes, já faz um tempo, quem sabe, dois tempos, três tempos, ou mais tempos e tempos. E você busca respostas a Jesus, como buscou esta multidão. E Jesus não respondeu ali como eles estavam perguntando. Porque, às vezes, o mestre faz isso. A gente pergunta, por que isso, isso e isso? E ele não responde. E ele não fala. Mas o cenário do dia a dia, das 24 horas, vai te dando a resposta. E ele vai te fazendo entender. E tu vai dizendo, René, me encana, xúria, na rá. Ah, meu Deus. Deus está me dando livramento, eu não sabia. Ah, como eu não queria isso. E aconteceu. E, às vezes, foi um grande livramento de Deus, de outras coisas. E, às vezes, ele coloca a gente naquele mundo que todo mundo vai, você não vai, todo mundo pode, você não pode. Todo mundo tem, você não tem. Todo mundo escolhe, você não. todo mundo consegue, você fica, por quê? Por quê? Por quê? Quando? Como? E ele não responde. A resposta vai ser num tempo, ou longo, ou curto. rinimacana chorando. Ah, que aprendizado nesta manhã. A multidão ali, enfurecida. Quem? Quem? Botão quem? E ele não responde. Versículo 21, vem com a gente, ele dá uma resposta com um argumento. Jesus é lindo, gente. Sabe o que foi que ele disse? Respondeu Jesus e disse-lhe, fiz uma obra. Respondeu nadinha do que eles haviam perguntado. E todos vós, todos vós, aí vus maravilhais, vocês se alegram. Ele dizendo, vocês gostam, eu sei que vocês gostam, eu sei que vocês amam. Primeiro do que tudo, eu sei que vocês precisam, o mestre quis dizer. Foi tipo um passar de, como alguém diz, na cara, né? Um lembrete, podemos dizer assim. Uma cobrança. Eu fiz, e vocês próprios que estão me odiando aqui agora, mas vocês se maravilharam. Vocês gostaram, porque eram humanos como eu e você. A necessidade, sim. E claro, a gente nos nossos momentos de emergências, de grandes necessidades, tudo que a gente quer é a solução de Jesus. E Jesus diz isso ali, olhando olho no olho. Vocês se alegram. Vocês se sentem bem. Aí, Jesus continua com os argumentos. Ah, Jesus. Obrigado, amor, tu és lindo. Sabes tratar muito bem. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, Jesus bate, já que eles gostam de ler, Jesus, tecla de lei. Não que fosse de Moisés. Vocês no sábado circundam um homem. Vocês circuncindais um homem. Era uma lei de Deus. Um mandamento dado. Foi dado a Moisés. significava a aliança do povo de Deus com o povo de Israel e todo o bebê do sexo masculino que nascesse com oito dias de nascimento. Eles deveriam passar pela circuncisão, que era um momento doloroso, mas tudo passava depois. Mas foi uma lei de Deus. E se um bebê nascesse e os oito dias fossem completados exatamente no sábado, o bebê passaria, o bebê do sexo masculino, passaria por aquele processo. E Jesus passa ali na cara deles isso. Vocês que seguem a lei, vocês não fazem isso, não é? Para cumprir direitinho. Aí Jesus mais argumento. Versículo 23. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, para que nada se desfaça, para que vocês sejam meticulosos, cumpridores. Aí Jesus entra aí. No sábado, curei de todo um homem. Eu fiz a obra. Jesus antes diz, vocês gostaram, porque não era todo mundo que odiava Jesus. Vocês cumprem a circuncisão no sábado. e por que eu não posso operar o milagre no sábado e trazer a solução, e trazer o benefício, e fazer o que eu vim fazer. Claro, gente, no meio da multidão havia muitos necessitados que precisavam do auxílio de Jesus, do socorro de Jesus. E Jesus sabia fazer muito bem isso na terça, na quarta, na segunda, e se estava doente e morrendo no sábado, no sábado ele cumpria também. E nada de estar atrás dele, porque lei não cura. Lei não alivia sofrimento. Mas o Filho de Deus enviado para a missão aqui na terra, este sim. E Jesus ali nos seus ensinos diz, vocês cumprem a lei do sábado e eu não posso curar no sábado. Eita, que coisa linda. Que aprendizado com Jesus nesta manhã. Ele é Deus. Aí Jesus fecha ali, os ensinos ali. Vamos aqui até o versículo 24, depois continuaremos no outro sexta-feira. Não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Jesus repreende a todos eles ali, dando advertência sobre julgamento. Porque, gente, eles tinham uma mente muito miúda e frágil para fazer a coisa certa. Não tem gente assim. O que é certo nunca aprende, nunca faz. Nunca acerta, nunca escuta, nunca entende. Mas, a mente só desenvolve para mentira, hipocrisia, maliciosidade. E era isso que acontecia com eles, a ponto de não reconhecerem, não valorizarem Jesus com o Filho de Deus, que foi enviado para fazer só o bem. Eram tão pequenos, tão fragilmente, gente, que se perderam nisso. Quem sabe, algum filho de fariseu deixou de ser curado, alguma esposa de algum líder religioso daquela época, deixou de receber um auxílio, uma bênção tão grande de milagre da parte de Jesus. Porque, apenas lembrando, eles não eram seres sobrenatural. Não. Era humano como eu e você. E que precisamos de cura, e que precisamos de milagre, e que precisamos da vida, e que precisamos de tudo, de bom, todos os dias. E por que não dizer 24 horas? Eu só estou falando aqui, respirando, e você que está aí me assistindo, ouvindo, é um milagre de Deus, não é assim. Mas eles se mergulhavam tanto em leis, em estar acusando Jesus, que se perderam. Inclusive, Jesus disse isso, que eles ficavam o quê? Apenas se indignando contra Jesus. E Jesus diz isso para eles, versículo 23, a parte C diz, indignai-vos contra mim, porque no sábado eu faço isso. Porque o negócio dele, gente, não era nada a ver com lei, não. Era acusar Jesus. Era rejeitar Jesus. Mas eu quero encerrar aqui, aleluia, nesta manhã. E diante deste grande aprendizado do mestre aqui, na palavra de Deus, não é de mansaronita, não. É da Bíblia. É Jesus nos ensinando para que a gente esteja divertido de não estar que nem esses aqui, perdidos em picuinhas da vida, em naquilo, em tal, em isso, em aquilo, e perdendo as bênçãos de Deus. E o tempo está passando, e passando, e pessoas ficam debaixo de máscaras, é iludidos com alguma coisa. Os sentimentos voltados para essas coisas, não é vãs, supérfluas, que vão ficar por aqui, pela terra mesmo. Mas eu e você, nesta manhã, ficamos firmes, fortes, amando, o adorando, que gostar ou não, ele é Jesus. Se aceitar ou não, ele é o filho de Deus. Se você decide ou não, ele é Jesus. Jesus, Jesus, o Salvador. Amém. E amém. Oh, aleluia. o Salvador. E amém. E amém. O Salvador.